Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar gramática. Vamos ver hoje ocorrência de crase. O que é crase afinal? Veja lá, guarde a definição e pense o seguinte. Crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Então, fusão de que com o que. Vamos ver a definição e quais são os casos em que ocorre crase. Quando é que vai haver essa fusão? Fusão de duas vogais idênticas marcada pelo acento grave. Então, em português, será a fusão de A mais A. Duas vogais idênticas marcada pelo acento grave. Acento grave não é crase. Crase é o fenômeno da junção, é a fusão desses dois A's. Quando vai ocorrer, então? Veja aí. Teremos o A preposição, que pode ser exigido por um nome, não é? Ou por um verbo, casos que nós já vimos em regência verbal na aula passada, ou mesmo numa locução adverbial, que daqui a pouco falaremos. Então, veja, é esse A preposição mais o A artigo definido. Feminino, seja no singular ou no plural, o A pronome demonstrativo, não é? Então, um exemplo do A pronome demonstrativo. Não comprei a bolsa que queria, comprei a que foi possível, quer dizer, aquela que foi possível. Tudo bem? E quando aparece o próprio pronome demonstrativo? Aquele, aquela e aquilo. E aí não importa se aquele é uma palavra masculina. Muita gente se assusta, porque a fusão é com o A que inicia o demonstrativo. Veja lá. A ocorrência de crase se deu com A preposição, mas o A que inicia aquele ou aqueles, o A que inicia aquela ou aquelas e o A do aquilo. Viram aí que eu preciso dos dois A's, não é? Ou esse A preposição vem através de um termo regente que exige que apareça a preposição A ou há uma outra situação em que esse A preposição aparece sem que haja um termo regente que exija essa preposição A. Essa circunstância é a circunstância da locução adverbial feminina. Você deve se lembrar que para formar uma locução adverbial sempre será necessária a colocação de uma preposição. Se essa preposição for a preposição A e aparecer no núcleo dessa locução adverbial, uma palavra feminina, ocorrerá a crase. Então eu tenho o convencional, aquilo que todo mundo já sabe, não é? O A artigo, mas o A preposição. Então refiro-me, quem se refere, se refere a alguma coisa, a alguém. Refiro-me a prima do Leonardo. Então apareceu o A preposição e o A artigo definido que está ligado ao substantivo prima. Abaixo eu coloquei uma palavra masculina. Para que você perceba que se houvesse uma palavra masculina, o artigo a aparecer seria o artigo O, um artigo masculino. Portanto, não haveria as duas vogais idênticas para a ocorrência de crase. Então refiro-me ao primo do Leonardo. Essa é a situação da locução adverbial feminina que eu disse que é menos convencional e que as pessoas às vezes acabam por escorregar. Peraí, ocorre ou não ocorre crase nessa locução? Então veja, quando eu digo a noite estava fria, estamos utilizando o substantivo noite para designar a coisa, não é? Uma parte do dia, a noite estava fria. É noite, substantivo, só. E aí exerce até, se você quiser pensar sintaticamente, a função de sujeito. A noite, sujeito, estava fria, predicado. Muito bem, se eu quiser transformar o substantivo noite em uma locução adverbial feminina, eu posso fazê-lo. Mas como eu vou fazer essa transformação? Eu sou obrigado a pensar na colocação de uma preposição, no caso a preposição A. Então vejam que não há um termo regente exigindo a preposição A, mas eu subentendo a preposição A. E por ser a palavra noite feminina, para ficar bem claro que eu estou utilizando uma locução adverbial e não noite, simplesmente para nomear o período do dia, eu coloco a preposição e o artigo que acompanharia a palavra noite. Vou juntar os dois e vai aparecer a ocorrência de crase. Então veja aí, a noite com acento grave fazia frio. Entenderam? Então, ou aparece a preposição mais o A, ou o artigo, ou o pronome demonstrativo, ou o A que me dizia aquele, aquela, aquilo, tudo bem? Ou então vai ocorrer crase nessas locuções adverbiais femininas. A gramática costuma fazer uma restrição. Nas locuções adverbiais femininas de instrumento, não ocorre crase. Não é discutível essa restrição, mas, por exemplo, se você vir alguma sentença em que esteja escrito ele fez o trabalho, a tinta. A tinta, na verdade, aí significa a caneta. Não vai ocorrer crase, mesmo sendo uma locução adverbial feminina. Continuando o nosso estudo sobre crase, eu quero que você perceba quando não vai ocorrer crase. Então, peraí, se eu não tiver a preposição, ou se eu não tiver ali o artigo, não vai ocorrer crase, tudo bem? Mas há alguns casos que, mesmo se sabendo dessas circunstâncias, as pessoas ainda apresentam algumas dúvidas. Espero que não seja esse o seu caso, que você já tenha entendido perfeitamente. Mesmo assim, vamos reforçar essas não-ocorrências. Vejamos, então, quais são os casos de não-ocorrência. Veja lá. Não ocorre crase diante de verbo. Por que não? Porque verbo não admite artigo. A não ser que seja um verbo substantivado, que esteja sendo usado como substantivo. Não é o caso aí. Eu tenho começou a cantar, esse a simplesmente está ligando dois verbos, não é? Então, começou a cantar. Não há artigo, é uma preposição que faz o seu papel de ligar dois elementos. Não ocorre crase também diante de pronomes em geral. Veja lá. O que você disse a ela? Os pronomes em geral não admitem a presença do artigo. Se eles não admitem o artigo, o que vai estar ali antes desse pronome será uma mera preposição. Então, o que você disse a ela? Não ocorre crase. Esse a é uma preposição. Enviarei a vossa excelência relatório sobre o ocorrido. Vejam, é um pronome de tratamento. E diante dos pronomes de tratamento em geral, não ocorre crase porque esses pronomes não admitem artigo. Perceberam? Os pronomes não admitem artigo. Então, falta a circunstância para que ocorra crase, não é? Você entendeu quando ocorrem. Então, você deve saber também quais são as palavras que não admitem artigo. Já sabem, os pronomes em geral não admitem. Há alguns pronomes que admitem. Por exemplo, senhorita, senhora, madame, são exceções a essa regra dos pronomes de tratamento que não aceitam artigo. Por quê? Porque eu posso pensar que palavras ou pronomes como senhora, senhorita, madame, trazem uma certa proximidade do eu, aquele que está falando, com esse receptor. Essa senhora, essa senhorita ou essa madame, não é? Então, a gramática admite artigo diante desses pronomes. Se houver uma palavra que exija preposição, vamos contrair aí os dois elementos, juntar os dois As e vai ocorrer crase sim. Veja lá. Não ocorre crase em expressões com palavras femininas repetidas, porque elas são genéricas. Cara a cara, gota a gota. Não é uma cara específica? Não é uma gota específica? Como são elementos genéricos, não há artigo, apenas preposição. Não ocorre crase diante de palavras masculinas. Vejam lá. Fizemos compra a prazo. Prazo é uma palavra masculina? Eu tenho aí uma locução adverbial masculina. Porém, veja lá. Se por acaso essa palavra masculina vier com expressões subentendidas, como a moda de, a maneira de, irá sim ocorrer crase. Cortou o cabelo a Ronaldinho. Ronaldinho é um nome masculino, mas eu subentendo a expressão a moda de Ronaldinho. Então, Ronaldinho está carequinha, está, cortou o cabelo com máquina zero. Então, eu quero cortar o cabelo a moda de Ronaldinho. Posso dizer, cortou o cabelo a Ronaldinho simplesmente e com ocorrência de crase. Muito bem, você entendeu então que se há uma palavra masculina, só ocorrerá crase se ser subentender as expressões a moda de, a maneira de. Vamos ver um outro caso polêmico que é em relação à ocorrência de crase, quando há nomes de lugar. Então, há um jeitinho prático para que você perceba se há ou não a presença do artigo. Vamos ver quais são esses casos. Então, veja aí, só vai ocorrer crase se a expressão que indicar lugar, então nome de cidade, países ou estados, admitir, aceitar o artigo. Veja qual é a regrinha prática. Eu vou a, eu volto da. Portanto, crase a. Veja, esse da é a junção da preposição de mais o artigo a. Se você conseguir encaixar essa expressão volto da diante do nome de lugar, vai ocorrer crase? Sim. Então, veja. Vou a encantadora Recife, volto da encantadora Recife. Veja a ocorrência de crase lá no primeiro exemplo. E quando não vai ocorrer, perceba. Vou a, volto de. Crase, pra quê? Vou a Recife, volto de Recife. Vejam que aí não foi colocado o adjetivo encantadora. Então, Recife passou a não admitir artigo. Portanto, não vai ocorrer crase diante do nome Recife quando não houver um especificador, um determinante. Há casos em que a ocorrência de crase é facultativa. Então, há três casos que você deve guardar. Primeiro, diante de nomes próprios femininos. Quando você coloca o artigo, você traça uma relação de proximidade. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, essa ocorrência será facultativa. O sentido pode mudar, mas a ocorrência é facultativa. Entreguei o material a quem? A Eliana com ou sem ocorrência de crase. Muito bem, qual é o outro caso em que a crase é facultativa? Após a preposição até. Veja que até já é uma preposição. Você teria de pensar em colocar a preposição a e mais o artigo a para que ocorresse crase. De fato, seria desnecessária essa preposição após o até. Mas, a gramática entende como facultativa. Você quer colocar a preposição a depois da preposição até e juntar com o artigo a? Muito bem, faça isso, será facultativo. Voltaram até a praia? Voltaram até a praia com ocorrência de crase. E mais um caso. Diante de pronomes possessivos femininos. Também vai ficar a seu critério. Você pode dizer entregou o presente à sua namorada com ou sem ocorrência de crase. Já que o sua é um determinante que dispensaria o artigo. Poderia ficar só a preposição. Mas, você pode escolher colocar o artigo e a crase, consequentemente, ocorrerá. Muito bem, dois casos críticos que sempre aparecem aí como dúvida de quase todos. Será que ocorre crase diante de horas? Será que ocorre crase entre dias da semana, entre meses? Vejamos a resposta e você pode usar e ensinar a qualquer pessoa que vai estar certinho. Vamos. Diante de horas? Sim, sempre que estiver determinada. Então, a palestra será às 15h30. Veja, se eu disser será daqui a uma hora, é claro que não vai ocorrer porque eu tenho uma indeterminação. Daqui a uma hora podem ser 40 minutos, 30 minutos, quem sabe? Então, vamos lá. Ocorre crase entre dias da semana ou entre meses? Não! As aulas serão de segunda a sexta-feira, sem ocorrência de crase, porque é só uma preposição. De março a dezembro, veja, entre meses, só uma preposição sem a presença do artigo, portanto, não ocorre crase. Enfim, é isso. Você deverá ter bom senso, examine. É preciso observar os dois lados, a preposição e o artigo ou aqueles outros casos que falamos no início. Combinado? Muito bom! Treine, exercite e acerte esse exercício no seu vestibular. Um grande abraço para você! Um grande abraço para você!